Em primeira mão, eu queria agradecer os organizadores pelo convite e fazer a composição da mesa, chamando ao meu lado o doutor Laerte Vaz de Mello, que é o nosso chairman, o doutor Vasco Lauria da Fonseca, moderador também, e passar a palavra para o nosso chairman para iniciar a mesa. Vou dar a abertura, evidente, já foi dada. Eu só queria destacar essa reunião, está muito interessante os temas. Primeiro que é o título, espécie vascular cerebral. Nós sempre discutimos carótida, enfim, nos detemos muito nisso. E olhando cada item, cada tema desse, corresponde hoje, quem acompanha aí as meta-análises, gardenais, caem nesses temas que estão aqui presentes. Eu acho que essa reunião vai ser realmente muito interessante, já é uma nova fase do tratamento da disminência vascular cerebral. E acho que podemos passar, você coordena já o início. Chamei o doutor Rogério Garcia de Freitas, Serqueira Garcia de Freitas, meu dileto sobrinho, que é o debatedor convidado, por favor, sinta aqui. Nós vamos começar pela segunda apresentação do doutor Adalberto Pereira de Araújo. Está presente já? Doutor Adalberto? Daniel eu chamei. Daniel eu chamei, coordena, não lembra? É. Doutor Adalberto está aí? Então, doutor Arno. Doutor Eugênio Chinoco. Bom, podemos começar pelo senhor? Doutor Eugênio Chinoco. Doutor Eugênio Chinoco vai nos falar sobre o impacto real do filtro na angioplastia de carótica. Vou repetir, estamos invertendo a ordem, porque o doutor Luiz Carlos não chegou ao Rio ainda. Está em trânsito. E o doutor Adalberto ainda deve estar chorando pela aquela brilhante homenagem. Estávamos eu e o Paulo Márcio conversando aí. Isso é uma crueldade. O cara da necessidade de receber uma fala de uma filha, ele vai infartar isso, Bobiara. Bom dia a todos. Eu queria agradecer o convite da sociedade para participar desse evento. E o tópico que me foi dado é qual o impacto real do filtro na angioplastia carotídea. Na verdade, eu estava conversando um pouquinho mais cedo ali, esse tema, em 2004, a gente já falou sobre ele, que era qual a importância do filtro na angioplastia carotídea. E, naquela época, a introdução do filtro, dos protetores cerebrais, já estava fazendo com que houvesse uma mudança nos resultados da angioplastia no território carotídeo. Seguinte. Ah, já foi. Então, o AVC é a terceira causa de morte nos países industrializados. Aproximadamente um terço deles são causados por causa, devido à doença carotídea. A microembolização cerebral ainda é o tendão de Aquiles na angioplastia carotídea. E o filtro é o método de proteção cerebral mais utilizado nos procedimentos endovasculares no território carotídeo. Por que usar a proteção cerebral no tratamento endovascular? A gente sabe, desde os trabalhos in vitro de Occhi, em 1999, em todos os estágios do tratamento endovascular do território carotídeo, desde a passagem inicial do filtro, seja pela captura de debris pelo filtro, e alguns filtros que alguns debris não são capturados pelo filtro. Em todas as fases do procedimento endovascular, a gente tem o risco de microembolização cerebral. Principalmente durante a pré-dilatação, o implante do estente e a pós-dilatação. As vantagens e desvantagens do filtro. Hoje, a principal vantagem do filtro é que ele preserva o fluxo cerebral e nos permite o controle geográfico durante o tratamento endovascular. Entretanto, ele tem algumas desvantagens. O perfil maior com a possibilidade de provocar microembolia. Ele pode provocar espasmo na carótida interna e dificuldade em cruzar as lesões muito severas e tortuosas e a possibilidade de trombose e oclusão do filtro com debris. Então, mais ou menos em volta de 2005, a gente fez uma apresentação em que a gente mostrou os casos de angioplastia de carótida sem proteção versus o com proteção cerebral. E a gente analisando alguns estudos naquela época, em 2005, mais ou menos, em todos os casos, em todas as séries, a gente nota praticamente a diminuição de quase metade ou mais da metade de AVC e óbito em relação aos doentes que foram submetidos à angioplastia sem proteção cerebral. Então, nessa época, houve uma corrida enorme, um aumento importante do tratamento endovascular na cirurgia carotídea. Entretanto, logo em seguida, alguns estudos começaram a demonstrar, particularmente no Doppler transclareano e na ressonância por difusão, que o uso do filtro poderia provocar um maior risco de embolização no procedimento endovascular. Então, esse aqui é um caso de 2005, um trabalho de 2005. Esse aqui é um trabalho de 2008, do grupo de Pittsburgh, em que todos esses novas lesões na angioressonância, aqui nesse caso especificamente, 72% dos casos com proteção cerebral e 44% nos grupos sem proteção cerebral. Esse outro estudo, em 2010, também demonstrando que o filtro, a angioplastia com filtro, estava associada com o maior número de eventos tromboembólicos. Entretanto, a maioria dos estudos que continuam sendo apresentados até hoje, isso aqui foi uma meta-análise importante, realizada em 2009, e em que todos os casos em que usaram proteção cerebral diminuíram o risco de AVC. E aí a gente tem vários estudos, como esse aqui, de 2011, também todos demonstrando. A partir de 2010, a gente praticamente só tem estudos mostrando que o uso do filtro, ou o uso de proteção cerebral, diminui o risco de embolização. Esse foi um estudo interessante, que foi apresentado no TCT, em que 1.075 pacientes foram submetidos a tratamento endovascular, todos os pacientes sintomáticos e assintomáticos, em que o uso do stent com pré-dilatação e sem pré-dilatação, com o filtro e sem o filtro. Então, a gente pode ver que tanto quando faz pré-dilatação, quanto sem pré-dilatação, quando não se usa o filtro, a gente nota nitidamente uma diminuição do risco de embolia cerebral com o uso dos filtros. E, por fim, a orientação do American Heart Association, em que no tratamento endovascular, os filtros, a proteção cerebral, deve ser usada em todo o procedimento endovascular, fazendo parte do procedimento. Então, nós fizemos o levantamento nos últimos 5 anos, de 2007 a 2013, foram 208 pacientes, 134 assintomáticos, 74 sintomáticos, 65% do sexo masculino, 51 anos a idade mínima, idade máxima de 89, idade média de 71 anos. Em uns 16% dos casos, pacientes acima de 80 anos. Nossas complicações, nos pacientes assintomáticos, nós tivemos zero de taxa de AVC e óbito, e nos pacientes sintomáticos, dois pacientes, contando um percentual de 2,7% dos pacientes sintomáticos, e na complicação total, 0,9%. Então, como conclusão, a geoplastia com estentes ou proteção cerebral, é um método que apresenta resultados semelhantes na arterectomia, o uso de filtros diminui a incidência de eventos embólicos, e o tratamento da doença carotídea, seja por endarterectomia ou em geoplastia, deve ser multifatorial, levando-se em consideração sintomatologia, características da lesão e, principalmente, bem-estar do paciente. Obrigado.